A televisão, ou pelas duas vias, no palco está agora a senhora Beth Midler, que foi remetida, com alguma injustiça a meu ver, para o papel de apresentadora. No plano original, que já foi completamente trocidado pelo andar desta carruagem gigante do 8 Live, estão as Labelle, ou aliás, Patti Labelle, ex-líder do trio Labelle, ligado ao funky, de onde saiu uma senhora chamada Nona Hendrix, recentemente mais conhecida pelo seu trabalho com alguns músicos de vanguarda, os material e os talking heads. É mesmo a Patti Labelle. Parece que se confirma Patti Labelle no palco de Filadélfia. Patti Labelle no palco de Filadélfia. Patti Labelle no palco. Patti Labelle no palco de Filadélfia. 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 Música Música Música